Fala galera, cinéfilos na área. Dessa vez pra falar sobre a estreia de Missão Impossível. Acerto de Contas, parte 1. Tá chegando aos cinemas esta semana. Isso aí. Rolou uma sensaçãozinha final de semana, né, Chagar? Em alguns lugares. Eu procurando sem querer querendo, achei que já tinha sessões especiais no sábado e no domingo. Opa, roubado. A gente correu, assistiu, vamos falar sobre o filme, só que sem spoiler. Isso aí. Então, chegou no canal pela primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia. Beleza? Então, é mais um filme da franquia que é dirigido e co-escrito por Christopher McQuarrie. Ele mesmo. Que já trabalhou com o Tom Cruise em Reacher, A Múmia e No Limite da Manhã. Ele retorna pra mais um filme da franquia. E quem não sabe, o título já entrega aqui a parte 1. Sim. Ano que vem você já vai ter a parte 2 que eles foram filmados simultaneamente. E o Tom Cruise já avisou que não é o último filme da franquia. Então, se prepara que vem mais história por aí. Ah, velho. O que eu posso dizer é que eu comentei com o Chagall antes do vídeo. O trailer, os trailers esconderam muito bem a história. A trama, né? A tal da missão que ele tem, mas que ele tá sendo caçado. Isso aí não entregou nada. É um filme que, se você não for correr atrás de spoilers, de nada. Notícia de spoiler, né? É. Você vai pegar, vai ter uma surpresa muito legal. Eu fui assistir. Quando eu vi qual era a missão, eu falei, rapaz. É isso que ele tem que fazer agora, né? Empolgante. O elenco. O Tom Cruise dispensa qualquer tipo de comentário. It's a hunt, né? Não aceitamos crítica, tá? Ele é um cara que, quem conhece a fama dele, quem acompanha o trabalho do cara, vídeo e o Top Gun Mabryk aí, sabe que ele curte adrenalina e na franquia Missão Impossível não é diferente. Desde o começo, ele já quebrou o pé, já se lascou o todo. Já fez de tudo, né? Nesse, ele tá saltando da montanha na moto de paraquedas. É ele mesmo, viu, gente? É ele mesmo. Se você tiver alguma dúvida, tá? Você vai assistir o filme, dependendo do cinema, tem um vídeo que mostra isso, tem outro que mostra a perseguição de carros, que é ele mesmo fazendo drift. Falando sobre isso, né? E, enfim, você tem ele, tem o retorno do Ving Rhames, Simon Pegg, a Rebeca Ferguson, a Vanessa Kirby e a introdução, eu tenho que falar, que eu achei maravilhosa, a Heli Aitwell. Tem um papel bacana ali e ela é linda. Essa chave na história, né? Nossa, ela. Todo esse pessoal que retorna tem muita importância ali, tá? Diga-se de passagem. A fotografia, show de bola, edição, trilha sonora bacana, dublagem, um dublado, é claro. Felipe Maia retorna, como o Ethan Hunt, você ainda tem o Ronaldo Júlio, o Garcia Júnior e mais um pessoal muito bacana ali, cabeçando o elenco, não tenho o que reclamar. Agora, como eu falei, a história, a gente vai evitar falar aqui, porque, pra mim, é grande surpresa. É o spoiler máximo, né? Mas o cara é caçado, a equipe, e ele fala no trailer que, se vocês forem atrás da minha equipe, qualquer um deles, eu vou matar você, eu vou até... Caracas. Tem uma história de fundo dele ali com o vilão do filme, o vilão do Isaiah Morales, tá bem bacana, o cara fez lá o Deathstroke, na série do Titãs, é um vilão pra ninguém botar defeito. Tem, como eu disse, tem a história de fundo dele com o Ethan, que você vai descobrir durante o filme, e eu achei muito bacana. Olha, cenas de perseguição de moto, de carro. A parcela do deserto também é muito boa, né? A parcela do deserto é muito legal no começo do filme. É, ele começa já te mostrando... Você fica naquela... Pô, o que é a missão do cara, né? O filme já começa lá. O que a gente tem que fazer dessa vez, né? É isso aqui, aí depois desenrola, Ethan, se você aceitar esta missão, ela vai se autodestruir em 5 segundos. Isso aí. Puta vida! Aí o filme se desenrola. Tem surpresas, tem regra-voltas, aí você vai perguntar, e o final? Cara, se esse é a parte 1, por favor, né? A parte 2, você sabe que só vai estar cheirando o cinema no ano que vem. Agora, um negócio que eu reparei, ele tem a sequência filmada em Roma, por sinal que é a sequência de carros, né? Sim. Ele pega aquele Fiat pequenininho. Cara, tem uma cena ali, não sei se o Thiago reparou, que é a mesma cena do Velozes 10, que olha a diferença do diretor, a direção na cena faz uma diferença do cacete. Usa o mesmo lugar pra perseguição, né? É a mesma cena, é o mesmo cenário, o mesmo local. Então, você vai ver lá no Velozes aquela bomba rolando, sabe? Então, vai ter a cena naquele lugar, você fala, cara, como é que a direção faz diferença. Uma cena bem filmada. Puta, eu falei, cara, eu conheço de outro filme aí, tem pouco tempo que eu ouvi. Até parece os ângulos, né? Pois é, eu falei, cara... Pois é, ao fundo. É, do Velozes. Enfim, pô, não precisa nem comparar, não tem nem o que comparar uma franquia com a outra, né? E digo mais, parece que o Ethan Hunt, com todas as missões impossíveis lá da Força da Missão Impossível, ele consegue ser mais pé no chão do que o próprio Velozes. Sim. É. Enfim, olha, é mais um filme que pra mim só eleva o nível da franquia. Se tu curtir o Top Gun Maverick pelos motivos certos, pô, mantém o espírito do original, pô, o Missão Impossível tem, o quê? 20 anos já a franquia no cinema. Sim, desde 96. Isso, por aí, e o Tom Cruise consegue manter o fôlego, literalmente, tá? Quem não gosta de ver o Tom Cruise correndo... Ele corre bonito, bota ele correndo que ele corre bonito, bota ele correndo o filme, tá valendo ingresso. Então, assim, é fã da franquia, não vai deixar a desejar em nada, tá muito bacana, assim, eu curti muito o último Operação Fallout, esse, ó, pra mim ele levou ali, e arma o palco pro que vai ser a parte 2, que termina muito bem esse, por sinal. Eu achei do cacete, chega aqui, o que você achou? Então, depois de toda esta larga espera, porque o filme foi atrasado por conta da pandemia, né? É, pela pandemia teve isso ainda. Quando vocês procurarem aí as filmagens, vocês vão ver lá que, pô, a galera tá de máscara, né? Em vários cenários, né? Tanto em... Tanto que filmou ao redor do mundo, então... Tanto em Roma, que lá foi o início da pandemia e tal, a coisa foi totalmente atrasada. As cenas em Veneza, cara, tem uma cena ali em Veneza que é sensacional, aquela cena de perseguição. Fala, cara, aquilo ali é Missão Impossível purinho, lembra muito o início, né, do que foi o primeiro filme, e onde foi baseado na série. Pra muita gente que não sabe, Missão Impossível, uma série simples, né, de espionagem e tudo mais. Tinha umas mentiras? Tinha umas mentiras, mas as mentiras mantiveram. Sabe aquela mentira que ele fala, putz, cara, isso é mentira, o cara não pulou com a moto? Procura na internet pra você ver que o seu Tom Cruise fez não sei quantos saltos e é ele mesmo, tá? É verdade. Dirigindo, então, pô, o cara fazendo drift no Paralepípeda, deixa eu falar. Pois é. Acho que o Ethan Hunt tá dando uma costa. Daqui a pouco vou chamar o Ethan Hunt lá pra equipe do Toretto, escuta o que eu tô te falando, tá? Agora, tu fica pensando, pô, esse maluco é sensacional, pô, só queria ser o Tom Cruise, queria ser o Tom Cruise, não. Eu queria ser o cara que vendeu após esse seguro pro Tom Cruise. É mesmo? Esse sujeito, se conseguiu vender, ele der bem pra caramba, tá? Porque você, assim, tudo bem, desde o primeiro filme ele se propôs, né, ele se propõe a fazer cenas de ação porque ele gosta. Pô, vi uma entrevista do cara dizendo o seguinte, que, poxa, que ele é espectador também, então ele faz isso também pra ele. Aí o pessoal, ah, você quer que arrebente na bilheteria? Pô, quem não quer, né? Ele quer o diretor, quer, todo mundo quer. Agora ele fala, pô, ele tô ali pelo entretenimento. Pô, a gente foi lá pelo entretenimento, acho que valeu muito a pena. O Xará fala o nome de todo mundo aqui. Agora, teve alguém ali, é, teve alguém ali que... Surpreendeu. Carismática ao extremo, muita gente não a reconhece sem a caracterização, né? É a moça do nome difícil, que é a Pão Clementife. Pra quem não sabe, é a Mentes, né? Do Guardiões da Galáxia lá. Cara, ela tá num papel ali maravilhoso. Acho que esse fome subsídio da mulherada, né, Xará? Além de todas lindas, todas mega talentosas e todas com princípios dentro da trama. Isso é que é o sensacional. O filme não é só pro Tom Cruise brilhar pra ele falar, ah, mas no filme aí de... Ele não precisa. Não precisa, irmão. O cara já tá estabelecendo como o rei da franquia e acabou. Tem a equipe dele lá, acho maneiro trazer os caras de volta, tá? Eu acho isso sensacional, tá? A reviravolta que aquilo... A reviravolta foi o que me pegou, Xará. Por mais que eu já soubesse da história, making of, caramba, a reviravolta é que me ganhou. Falei, putz, agora, agora valeu, né? Porque eu fui montando o filme na cabeça, ah, já sei agora a missão, já sei o vilão. Vou saber, já sei como é que termina, né? Mas até chegar nesse ápice e a reviravolta, falei, caramba, me ganhou. E tô aqui esperando, né, 2024 chegar, pra ver aí a parte 2 desse filme, que eu acho que vai ser um marco das cenas de ação, tá? O que o senhor Tom Cruise se propôs a fazer nesse filme, até agora eu acho algo inigualável. Posso compará-lo até o Jack Chan, né, que fazia as coisas totalmente sendo dobeza e se arrebentava todo. E o Tom Cruise hoje em dia fazendo com segurança e tudo mais, tá? Bom, está aí, né, Xará? Nos cinemas, Missão Impossível, já é o 7, né? Isso, se você contar até agora, até o 7, a parte 1, 7, o 8, não sei se vai ser o 8, se vai ser a parte 2, enfim. É bom que não numera, né, Missão Impossível e a missão. Esse aí veio nessa de... Até o terceiro eu acho que tem, né, o M3, né, se eu não me engano, acho que o terceiro tem. Agora os outros tem os subtítulos, que são bacaninhas. E eu acho que o subtítulo aqui no Brasil, eu acho que ficou mais legalzinho dessas as cenas de contas, que depois que você ver o porquê da missão, você vai falar, ah, tá, agora eu entendi. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês, sempre, que nos assistem. Até o final, vocês estão que são fãs de tudo isso que a gente falou. Você é fã do Tom Cruise? Gostou do vídeo do Cinéfice? E quer compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade. É isso, né, Chará? Isso aí, ficamos pra aqui, ó. Até a próxima. Então, é mais um filme da franquia, dirigido pelo... Christopher McQuarrie. Eu falo Steve McQuarrie. Vamos botar dentro. Então, é mais um filme da franquia, escrito... Não, é co-escrito. É dirigido e co-escrito. Então, é mais um filme da franquia que é dirigido e crô... Crô... Crô-escrito. Crô-escrito. Crô-escrito tá escrito lá no meu certificado. Crô-escrito. Tá aqui, crê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Ah! Não mereço. Vamos nós. Só a primeira frase. Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie. Porra, esse é... Paulo Freire mesmo. Três, quatorze. Isso mesmo. É útil. Puta que pariu. É... Tá bom, é? Falei o que mesmo, hein? Ah, vai dar o que? A surpresa, parar? Sim. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.